Fala pessoal, sou o Matheus Guilherme, Curiosidades, e hoje estamos aqui, aqui com minhas, hoje minhas irmãs não estão aqui, mas vocês estão, então eu vou fazer um desafio aqui com vocês que eu vou ter que falar a fala do personagem e vocês vão ter que acertar o nome do filme do personagem, então bora para o vídeo! Então pessoal, já começando o vídeo, eu só quero falar para vocês que antes de vocês acertarem a minha fala, vocês vão ter que ter 5 segundos para acertar o filme que eu falei da fala, então o primeiro personagem que eu vou falar agora é Aventura está fora! Então pessoal, vocês acertaram? O filme é este aqui! Então pessoal, o próximo personagem agora é o que fala, ao infinito e além! E aí, conseguiu? O filme é este aqui! Esse é bem engraçado, mas a fala dele é Eu gosto de abraços quentinhos! E aí, acertou? Este filme é... E o próximo personagem é o que diz assim... Eu conserto! E aí, pessoal, acertou? E o filme é este daqui! O próximo personagem não é da Disney, mas é uma série bem conhecida, que é... Equipe Rocket decolando de novo! E aí, acertou? A série não é filme, é esta daqui! Agora é uma série que também não é da Disney, mas a fala é assim... Zerou! E aí, conseguiu? Se você conseguiu, o filme é este daqui! O próximo filme é a fala! É... Cachau! Se vocês não assistiram a essas séries e esses filmes, assista agora, depois deste vídeo, porque é muito, muito legal! E esse do Cachau é... Esse daqui! O próximo diz assim... Até onde o reino se estende... Você vai ter que adivinhar o nome... Defende! Acerte! Tá bom? A fala é assim... Até onde o reino se estende... A guarda do leão defende! E está aí a série! O próximo é assim... É assim a fala... É de uma menina... Eu quero saber... Eu quero muito saber... E aqui está a série... Para vocês, tá bom? Que acertaram... Tá? O próximo e último é assim... É noite na cidade... E três jovens crianças corajosas... De pijamas vão salvar o dia... De noite! E aí vocês conseguiram acertar... E está aqui o nome... Da série... Então pessoal... Esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Não esqueça de deixar o seu like... Se inscrever no canal... E ativar o sininho de notificações... Compartilhe com seus amigos... Com a sua família... Obrigado por assistir... E falou!